E aí Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas da cidade de Kiev, capital da Ucrânia, onde daqui a pouco vamos curtir em todas as suas emoções a grande esperada final dessa Liga dos Campeões da Champions League. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. para o gol, agora falhou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol do Real Madrid. Obrigado por assistir.